Fala meus amigos, inscritos aí no canal Só Top Acordeões Amigos, ó, eu tava aqui tocando nesse acordeon aqui que está à venda, aliás É um Excélsior dos anos 80, modelo continental Um dos melhores acordeons já fabricado pelo Excélsior Um timbre indiscutível, tá? Com simulador de caçoto, instrumento polifônico em quarta e quinta de voz Desmarque lateral, teclado de 49 cm Leve, por ser uma quarta de voz e tá impecável dentro e fora, tá? Eu vou dar uma testada nela bem boa pra vocês, dar uma tocada aí Vocês vejam, ouvem e vejam esse acordeon E deixa nos comentários pra mim o que você achou desse instrumento aí, tá? Depois nós vamos falar preço dela, vamos conversar mais sobre ela Tá ok? Vamos, vamos ao vídeo, amigos! 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 Gente, a sanfona tem um som doce Um timbre de escandale, é um acordeon Excélsior, mas é um timbre charmoso Um timbre tipo Juliette, escandale, é esse timbre mais sequinho, sabe? Quem não gosta daquele acordeon? Quem não gosta daquele acordeon que tem um som estralado, que tem um som estridente, tá? Esse aqui é um acordeon que tem um som melodioso, um som bonito, um som de gravação, um som de estúdio É um instrumento profissional, tá? É um instrumento profissional, tá? Acordeon... 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 Amém. Melodion, eu acho que é o bandônio. É o cordão afinadíssimo, não tem nota falhando, não tem nota presa. Para quem procura um timbre assim de estúdio, um timbre que tem força, um timbre que tem qualidade, esse instrumento é o instrumento certo para você, meu amigo. Acordeon, bandoneon, agora a gente vai para o órgão. Música 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 Espetáculo, meu Deus, que espetáculo. Oboé Música Musete Violino Que timbre, meu Deus do céu. Música 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 Vamos tirar o erro agora. Música Desculpe, amigos, estamos ao vivo. Música Música Que som maravilhoso. Meu Deus, que som, o que que é isso? Mais um aqui. Música Música Ó, aqui o timbre está fechado, tá gente? Música E aqui o timbre está aberto, ó. Música Ela dá mais som ainda, que ela tem o simulador lá dentro, abre e fecha, né? Tá bom? Aí o pico ali, né? O master é o natural, é o desmancho, pessoal. Aqui, ó. Música Vamos tocar uma música aqui para vocês sentirem o timbre dela aqui, né? Deixa eu fazer uma música boa aqui para vocês. Música A mesma música agora com o simulador fechado. Que som, meu Deus! Música A baixaria é três timbre. Música Natural. Música 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 Mandar um abraço para todos os amigos e seguidores aí do canal da Sotope Acordeões. Pedir para você que assistiu esse vídeo até agora aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal, porque 60% do público que assiste o nosso canal não é inscrito no canal. Então, se você quer contribuir, quer dar uma força para a gente aí, quer manter esse canal no ar, você tem que se inscrever no canal. Assistir o vídeo, se inscrever e deixar o seu like e deixar o seu like e deixar um comentário aí. Manda um boa tarde para nós, manda um oi aí para nós. Já está valendo aí, já ajuda a fortalecer o nosso canal aí. Tá ok? Olha aí, ó. Música 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 Um abraço para você hoje, sexta-feira, um dia depois do feriado, um abraço para você que está assistindo a gente aí. Bom final de semana para você, que Deus abençoe cada um de vocês. Quer comprar esse acordeon, entra em contato comigo, o valor dela é R$19,999 no valor à vista, R$20,000, tá? E em caso de troca é outro valor, tá bom? Esse é o melhor acordeon em quarta de voz que eu tenho hoje na minha loja, tá? É o melhor. Gente, vou te dizer para você, vou te dizer, vou te dizer para você, acredita em mim. Assim, não perde para qualquer dupla ressonância que você botar do lado, não perde. Instrumento, musicamento feito à mão, um instrumento que está impecável, tá? Ela é diferenciada, gente. Essa Excelsior aqui, tudo que a Excelsior, tudo que a Excelsior tinha de qualidade no instrumento dela, ela montou esse instrumento aqui, tá? Esse modelo aqui foi o modelo dela para matar pau mesmo. Para bater de frente com escandale, com super cesta, com 4S, quando eles fizeram esse instrumento aqui, tá? Excelsior Acordeon Continental, modelo continental. Os registros trocam para cima, tá? Está impecável, gente. Impecável. Impecável, tá? Olha que lindeza aqui. Os registros dela têm um nome embaixo, tá? Olha aqui, ó. Ó. É de apertar aqui, ó. Olha aqui. Que maravilha. Desmanche, teclado de 49. Um xodó, gente. Um xodó, tá? Posso dizer para você que é um xodó. O design dela, o celuloide dela, tudo diferenciado dos demais acordeons, tá? Valeu? Pega o teu instrumento na troca. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas para demonstrar uma maquinona dessa aqui, a gente acaba se empolgando, tocando umas músicas a mais, hein? Então, como a gente estava ao vivo, um abraço para você. Fica com Deus. Deus abençoe, tá? Hoje à noite tem live, vem para a nossa live hoje. Um abraço, fica com Deus. Compartilhe o vídeo, se inscreve, ative o sininho, deixa um comentário que é muito importante. Fala para mim o que você achou do som dessa sanfona. Manda para mim escrito aí, manda para a tua cidade. Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau.